Não precisa ficar comigo, que eu posso explicar Nós chegamos a falar e apagamos o sofrão E eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu vou te apresentar O que dessa vez a senhora vai entrar Foi um padre de vista A gente não precisa ficar comigo, que eu vou te apresentar Eu não vou, 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 eu não vou Conhecemos Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.